Eu não quero mais barato não Pra quem é acostumado a fazer comida no mato hoje é pão com mortadela Perder tempo não né gordinho Vou pegar um brutão Bom demais hein Pega aquela garrafa vazia e corta Eee pessoal Estamos aqui de volta mais uma vez Pra mais uma pescaria Nesse lugar aqui que é Um paraíso Água cristalina Semana passada para quem acompanhou o vídeo Viu que aqui tem peixão Então é isso aí Vamos atrás de mais Vamos ver se agora após o almoço Se a gente Pega uns brutos Então acompanha nosso vídeo aí Que tá só começando E vamos atrás Vamos atrás dos peixes Partiu Tchau 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 E escapou Sem vergonha Eita, pega Peixe bom, hein, velho Peixãozão Eita, pega Ele está nadando aqui em volta de mim Não quer pegar Eita Eita, pega O peixe não quer pegar não, velho Eita, pega Ele escapou de novo Pegou Agora pegou E é bruto Ah, não Quebrou a linha Quebrou Quebrou, velho E é um casal, ó Quebrou a linha Levou a minha isca Não era só um peixe não Era vários Inclusive dois vieram até aqui em mim E aí Quebrou a linha E olha só um peixe E é bruto Quebrou a linha Fica bruto Oh, foto do lado E foto é maior E foto é maior O outro era grande E pegou um pequenininho Deixa eu te soltar logo, vai Vem cá Coisa linda Agora Entrou mais um Jogou isca aqui dentro do caiaque Perigo Tá cheio de peixe aqui na boca Desse negócio aqui Olha lá, olha lá Falei, mais um Vem cá, rapaz Mais um fiotão Deixa eu te soltar logo também Vai lá, olha Deixa eu te soltar, rapaz Ó, baratinha que tava na boca do peixe Ainda tentou grudar na minha mão Ei, aqui tá cheio de peixe, velho Marlo 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 Vem pra cá Ó, esse é maior Esse é maior Cresceu, mas cresceu pouco Tava com a câmera ligada Esse aqui eu vou precisar do alicate Pra soltar Calma, calma Vou te soltar Calma, calma Eu vou te soltar Calma, calma Aí Vai embora, vai Tchau Ai, ai Peixe demais Calma aí, gordinho Calma aí Deixa eu pegar mais um Será que acabou É, acho que acabou Olha aqui o cardume de peixe Que tá aqui do meu lado Cadê vocês? Aqui, ó Quando eles veem a gente Os bichos ficam veiacos demais Olha o jacarézinho Tu é manso, hein? Que bichinho manso Olha Olha Ó Rapaz Ih, largatixa É fome, né? Fome dói, né? Né, lacoste? Olha o jacarézinho Ih, bichinho doido, velho Vai embora, rapaz Vai caçar um canto pra ti Querendo pegar minha isca Doida Galera, tá cheio de tucunaré aqui em volta de mim Não, pega, velho Não, pega, velho A água é tão limpa Que eles veem a gente, ó O que que eles veem a gente Que é caminha, o que ele vai bater O que é que 45% e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu tô com errada tão nadando aqui entre entre eu aqui ó e aí entrou, entrou é grande, é grande o peixe escapou, usou o pequeno para ele grande, hein é moçada, que aventura, hein, que dia, maravilhoso, tempo ajudou pegamos muito peixe, agora vamos pegar voltando para cá devagarinho aí, bora pegar remando para o rumo do carro e se a gente for pegando peixe eu vou mostrando para vocês, bora vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá estamos no que pulou aqui dentro do caiaque a maior peixe de hoje é tão pequeno que tá difícil até de mostrar maior de hoje vai embora e esse peixe tem uma tática estranha ele fica fingindo que tá morrendo pulando para fora e os outros devem pensar rapaz esse aí é doido não vou nem comer tá bonitinho